Pus, menino e menina, chique ou não? Olha eu de novo aqui para conversar com vocês. Eu falei na semana passada, se Deus me permitir de voltar aqui na próxima semana, a gente já vai estar em março. E hoje, dia 1º de março de 2024, vamos para o mês 3 desse ano abençoado. E aí, como que foi a sua semana? Como que estão os seus planejamentos para os próximos dias que estão vindo aí, para a próxima semana que já vai começar? Como que está o seu planejamento para mais um mês? Vamos para cima, meus amigos. Coloca no papel aí seus sonhos, seus objetivos, suas metas e ó, trabalhe muito. Foca em você, naquilo que você tem controle e trabalhe muito. Dedicação, determinação, vai para cima. Todos nós somos capazes de realizar tudo aquilo que queima dentro do nosso coração. Bora Brasil, e aí? Hoje, quero falar de um assunto muito bacana. Hoje eu quero falar de uma coisa que acaba com os sonhos de muita gente, que trava muita gente e não deixa essa pessoa seguir em frente. Hoje eu quero falar sobre o medo. Como lidar com o medo que trava tanto a gente, que segura tanto a gente. Vem comigo, vamos conversar um pouquinho. Clica aqui, tem um botãozinho embaixo aqui escrito inscrever-se. Se inscreva aqui no canal, não custa nada para você. Deixa seu joinha, compartilha o vídeo e vem comigo. Música Música Os meninos e meninas chiquenão galera. E aí? Como que vocês estão? Tudo na santa paz? Hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu acredito que interessa a muita gente, sabe? Porque é uma coisa que trava o ser humano de conquistar os seus sonhos, de realizar os seus objetivos. Hoje eu quero falar para vocês sobre o medo. Como lidar com o medo. Quando eu falo esse medo, não é um medo instintivo não, sabe? O que é o medo instintivo? Medo de altura, medo do escuro, medo do homem brabo, sabe? Medo, tem medo daquele cara ali, rapaz. Ele é agressivo, ele é forte. Eu não vou lá não, tem medo. Não é desse medo que eu quero falar. Hoje eu quero falar sobre o medo psicológico. Aquele medo que a gente cria ele aqui na nossa mente. Hoje eu quero falar como lidar com esse medo. A pessoa que vive nas garras do medo, sabe? Ela vive frustrada, ela é uma pessoa inconsistente, ela vai até um certo momento e para. Ela desiste com muita facilidade. Ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa improdutiva, sabe? Uma pessoa cheia de incerteza, porque o medo está dominando esse tipo de pessoa. Quantas vezes a gente já deixou de fazer alguma coisa, né? Por causa do medo. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora essa semana, e eu até salvei aqui. Eu peguei aqui para me ler, e eu até salvei aqui um pedaço dessa mensagem. Vou deixar aqui, onde ela coloca assim. Amigo, me dá um conselho. Comecei a cursar administração três dias de aula e estou com medo de não dar conta, querendo desistir. O que me aconselha? Um nervo por aqui, sabe? Cara, três dias na faculdade, cursando administração e está com medo de não dar conta. Que medo é esse, sabe? Por que que você está com medo de não dar conta? Medo do que as pessoas vão falar? Né? Medo de uma coisa que ainda nem aconteceu. Uma coisa que você está criando aqui. Sabe? Porque o curso, ele tem um valor alto, ela me falou. Será que você está com medo de estudar e não conseguir ser aprovada? e achar que está perdendo o seu dinheiro? Então, eu quero falar sobre esse medo que muitas vezes a gente deixa de fazer tanta coisa por várias coisas que a gente imagina que pode acontecer. Sabe? Sabe, gente? É tanto medo. Um dia eu botei uma caixinha e perguntei na rede social, qual o seu medo? E tem tanto medo que as pessoas mostram ter de coisas que às vezes para mim ou para você parecem ser coisas à toa, coisas insignificantes, mas não é. Sabe? Uma mulher me falou assim, eu tenho medo de dirigir. Mas por que que você tem medo de dirigir? Ah, medo de chegar numa esquina e bater o carro. Você está criando uma coisa aqui no seu pensamento, na sua mente, que não existe. Você entendeu? O futuro. O futuro, ele é uma ilusão. O futuro não existe. O que existe é agora, o presente. E o que existiu foi o passado, mas o futuro ainda não existe. A gente cria uma ilusão na cabeça da gente. Ah, no próximo final de semana, eu vou passear num clube. Ah, depois da manhã, eu tenho uma reunião às oito da manhã. É o futuro. A gente se programou, a gente se planejou. Eu não falo aqui no começo do vídeo. E aí? Já está fazendo os planejamentos para os próximos dias, mas os próximos dias ainda não existem. O futuro é uma ilusão. O futuro vai acontecer. Ou não. E a pessoa cria isso na cabeça dela. Sabe? Que eu vou sair com o carro na esquina e vou bater. Então você fica com esse medo, e esse medo te trava de entrar dentro do carro e dirigir. Como que você vence esse medo? Destruindo essa ilusão. Como que acaba com o medo? Como que chega no fim desse medo? Tomando as rédeas da sua vida, fazendo de tudo para você viver o maior tempo possível no presente. Viva no presente. Pare com o excesso de futuro, porque senão a ansiedade vai te pegar. A ansiedade vai te pegar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Conversando mais um pouquinho com essa seguidora. Ela me contou uma história que eu não vou falar aqui, não venha ao caso, mas no meio da história ela falou. Aí eu pensei em fazer administração. Para ver se corro atrás das coisas. Para mim. Sou nova, inteligente. Tenho que aproveitar. Mas tem hora que me bate o desânimo. Tão grande e o medo de não dar conta. Está aí a mensagem para vocês verem. E o medo de não dar conta. Sem falar que também é caro. A insegurança é muito grande. E aí vem a ansiedade. E ela disse assim, A ansiedade destrói demais. O nosso pensamento. Mas eu me reergui e vou continuar firme. Me apeguei a Deus. E estive pensando, só quem não sobe na vida é porque não quer. A gente pode escolher os nossos futuros todos os dias. Podemos escolher o nosso futuro todo dia. Como que a gente acaba com esse medo que está travando a gente? Entrando em ação. Como que eu acabo com medo de dirigir? Prestando atenção. Quando eu entrar no carro, ligar o carro, colocar a marcha. Cheguei na esquina, vou prestar atenção. Eu só vou bater o carro na esquina se eu passar direto quando a preferência não for minha. Tenha atenção. Praticando. Fazendo um pouquinho a cada dia. Começa a dirigir na rua da sua casa. Num lugar que tem pouco movimento. E depois começa a ir num lugar de médio movimento. Até você conseguir dirigir no lugar que você quiser. A gente só acaba com medo entrando em ação. Essa seguidora que disse eu comecei a fazer administração três dias apenas na faculdade e o medo está tomando conta de mim. Medo de não dar conta. Começa a estudar. Começa a dedicar. Sabe? Preste atenção na aula. Busca matérias externas. Se dedique. E você vai eliminar esse medo. Mas qual esse medo que a gente tem tanto de não dar conta? Tem muita gente que deixa de fazer um concurso público ou às vezes uma prova para a Polícia Federal ou às vezes um vestibular para a medicina porque tem medo de não dar conta. Mas qual é o significado desse medo de não dar conta? É medo do que as pessoas vão falar? Se você não passar no vestibular de medicina você tem medo do que seus parentes e amigos vão falar? Se você não conseguir ser aprovada no primeiro no segundo ou no terceiro semestre de administração e ter que fazer de novo você tem medo do que as pessoas vão falar? Agora como que a gente muda isso? Começa a ressignificar as coisas no seu pensamento. Sabe? Começa a trocar o medo de não dar conta por e se eu me dedicar? E se eu estudar mais? E se eu dedicar mais nesse negócio que eu vou abrir? E se eu começar a aprender com os meus erros? E se eu não desistir? Sabe? Daqui quatro anos eu termino a minha faculdade de administração e aí? Eu posso ser uma grande administradora de uma grande empresa? Eu posso ser uma profissional renomada? Eu vou montar o meu negócio ali né? A minha lanchonete o meu restaurante a minha loja de roupas mas eu tenho medo de não dar conta você tem medo do seu amigo não comprar de você? Você tem medo do seu comércio não ir adiante? E o que as pessoas vão falar? Então ressignifique isso na sua mente e se eu montar uma loja de roupa e focar e trabalhar muito tirar foto botar na internet contratar uma influenciadora pra divulgar pra mim divulgar a minha marca investir na minha marca pegar livros e cursos e treinamentos que falam sobre isso e dedicar a estudar daqui dois três anos a minha marca vai estourar no mercado e aonde eu posso chegar sabe? Com o reconhecimento da minha marca e se eu dedicar bastante passar no vestibular da medicina e depois estudar mais seis anos dedicando muito abrindo mão do montão de coisa e me formar um grande médico uma grande médica vou poder ter um futuro melhor dar uma condição de vida boa pros meus filhos pros meus pais aí você se preocupa se você não conseguir o que as pessoas vão falar e aí o medo te trava o medo é uma ilusão de uma coisa que não aconteceu de uma coisa que está no futuro você não tem medo do passado você não tem medo do passado você pode ter medo de alguma coisa que aconteceu no passado que te fez mal e voltar a acontecer de novo mas o que ficou no passado ficou você tem medo do futuro esse dia eu conversei com um cara 22 anos de idade e ele me falou eu queria ir na academia mas eu tenho vergonha sabe por que você tem vergonha porque meu peito é grande e eu coloco a camiseta e ele fica mostrando assim você tem vergonha do que por que você tem vergonha sabe você está acima do peso seu peito está grande você é homem tem 22 anos você tem vergonha porque quando você olha no espelho você não se sente bem tá beleza legal então vai buscar a mudança que você quer para a sua vida para o seu corpo por que você tem medo de ir na academia qual que é a sua vergonha de ir na academia aí ele falou eu tenho medo do deboche das pessoas eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim tem medo das pessoas rirem de mim sabe ele está deixando medo de uma coisa que nem aconteceu ainda dominar ele talvez ele criou um trauma na cabeça dele talvez ele já sofreu bullying com isso e eu falei para ele meu irmão eu vou te lançar um desafio vai para a academia amanhã ou no máximo depois de amanhã se organize vai lá fazer uma aula experimental coloca um short uma camisa mais larga que você se sinta bem vai a maioria das pessoas que estão na academia estão buscando saúde sabe ou estão buscando uma performance para o corpo uma estética legal não se preocupe com isso você vai ser bem aceito ali vai para a academia e passou aí mais ou menos uma semana e ele mandou uma foto lá no direct do Instagram na academia sabe fiquei feliz para caramba e ele está indo na academia foi na nutricionista mudando a alimentação dele de repente ele precisava de um empurrãozinho não se preocupe com uma coisa que nem aconteceu ainda o medo sabe que você cria aí na sua cabeça na maioria das vezes eu não vou dar conta sabe ou as vezes sabe o que acontece você fala assim e se eu montar um comércio aqui um negócio meu né e se eu começar a trabalhar nessa empresa e se eu fizer a diferença no lugar que eu estou sabe e se eu for reconhecido e se eu montar um negócio e ele estourar vixi eu tenho medo depois de não dar conta de não conseguir atender o meu público eu tenho medo de ser um profissional bem visto na empresa e as vezes o meu superior me passar uma tarefa e eu não conseguir fazer e aí também você trava você entendeu na maioria das vezes as pessoas tem medo do futuro e aí a ansiedade toma conta né como essa menina disse né a ansiedade destrói demais o nosso pensamento e é isso daqui a ansiedade destrói o nosso pensamento como que você muda isso ressignificando no lugar das coisas negativas que você pensa coloque coisas positivas procure profissionais da área terapeutas sabe psicólogos e se exponha não guarde isso para você existem tantos medos de tantas pessoas que as vezes para a gente parece ser uma coisa tão boba tão insignificante mas não é acredite tem coisas pequenininhas assim que estão te travando de realizar os seus sonhos de conquistar os seus objetivos então para finalizar eu te deixo uma pergunta você vai mesmo deixar aquilo que está sendo criado na sua mente atrapalhar você de realizar os seus sonhos e objetivos a nossa mente sempre tenta mandar a gente para aquele lugar que a gente não quer ir ah mas eu vou começar a fazer faculdade aqui aí a mente fala assim e se não der certo o que eles vão falar ah mas eu vou na academia amanhã eu estou gorda acima do peso eu estou com meu peitão mas eu vou eu vou emagrecer mas e se você for na academia e as menininhas te ver lá e começar a rir da sua cara sabe tudo que você tenta fazer sua mente joga para você a maioria desses problemas que não vão acontecer a maioria dos problemas que a gente imagina eles nunca vão acontecer vai para cima seja feliz tenha autoconhecimento saiba quem é você e se prepare a melhor coisa que a gente faz para enfrentar os medos que rondam os nossos pensamentos é se preparar dia após dia se apegue em coisas boas tenha amigos que te puxam para cima uma conexão espiritual cada dia mais próxima de Deus e jamais desista daquilo que você quer para a sua vida um beijo no seu coração vou nessa falei demais fica com Deus tamo junto tchau obrigado